Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos jogar esse joguinho aí pessoal que é o Tom & Jerry Mouse Maze, ok? Vamos lá, eu estou jogando pela primeira vez, tá? Aparentemente é um jogo antigo já, aparentemente, tá? Não sei se ele foi relançado ou se foi feito um remake. O fato é que parece que ele já tinha nos celulares antigos aí que tinham a plataforma Java. Tá, então vamos relembrar aqui então. É a primeira vez que estou jogando, nem antigamente eu joguei. Vamos ver como a gente vai se sair daqui. Aparentemente temos que pegar aí as comidinhas, né? Agora leve e gere até o buraco. Bom, acho que é isso. A princípio... A princípio é isso mesmo. Então vamos lá, continuando. Evite as armadilhas E tome cuidado com o óleo Tá, beleza. Agora aqui a gente tem as ratoeiras, né? Que são as armadilhas Temos que tomar cuidado com o óleo, vamos lá. Vamos voltar por aqui. Será que a gente tem que cair no buraco? Eu acho que não, hein? Aê Conseguimos, hein? Conseguimos passar E vamos para o próximo Tá, agora aqui O que a gente tem que fazer, será? Ah tá, aqui acho que é um Vou ter que combinar as peças aqui, né? Pra gente Eu acho que é isso É, acho que é isso mesmo Aí conforme a gente vai Ah, ele vai caindo lá na cabeça do Tom lá Então a gente tem um tempo aqui Acho que quanto mais a gente conseguir Acho que é melhor Acho que é isso Temos que esperar, beleza Vamos para cá Tá, aqui tem mais Aqui tem outro Ah, tá, acabou o tempo Acho que é isso Level 3 completed Entra no green Entra no No buraco verde Para acessar a área secreta Então vamos lá Entra no buraco verde Para acessar a área secreta Vamos ver Vamos ver o que que é, né? Não sei o que que se trata Vamos Tentar ver Ah, tá Ele vai sair no outro lugar Entendi Será que é isso? Ah, tá Uhum Já peguei aqui a manha Agora vai sair aqui Isso mesmo Vamos dar a volta por aqui Para não Beleza Nível 3 Completo Nível 3 Completo Vamos lá Esconda atrás dos vasos E das plantas Cadê? Ah Entendi Certeza que mais pra frente Vai ter alguns inimigos Que não podem me ver Quando eu estou dentro do vaso Só deve ser isso 4 Ok Completado com sucesso Vamos ver o que tem aqui Desbloqueio segundo slot Por 10 Acho que é queijos aqui, né? Ah, pegue o relógio para ter mais tempo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom, aqui Nada de Nada de novidades Só o relógio, né? Nada de difícil E vamos para o próximo Ah, agora vai ficando mais difícil, hein? Agora eu preciso evitar o tom Ah, rapaz Agora o negócio ficou mais O negócio ficou mais Eu deveria ter aproveitado enquanto ele... Ah, agora vai me pegar Ah, não, não pegou Deixa eu dar um Ele é meio bobão Ele é meio bobão Ele é meio... Não sei se é porque é a primeira vez que ele apareceu Vamos ver se ele vai ficar mais esperto Tá, e agora o que que eu devo fazer aqui? Ah, eu tenho que arrastar para cima, tá? Aí Acho que agora vou ter que pular, né? Ah, não Tem que apertar na caixa Não deu para você, Tom De novo De novo E aí Conseguimos! Mais uma fase assim, aqui eu tenho que acelerar para a bomba explodir. Perdei um queijo! Olha aqui o queijinho que eu perdi! Ah, rapaz! O Tom não pode ver você quando você está atrás dele. Ah, beleza. Menos mal, então. Assim eu fico mais aliviado. Deixa eu ver se tem vaso aqui para eu esconder. Não tem. Agora que ele começar a voltar eu... Então eu vou. Esperar um pouquinho aqui. Vamos ver por onde que ele vai. Tchau. 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 Conseguimos Não sei se foi sorte ou o que foi Mas conseguimos O Tom não está sozinho Seus amigos Estão agora Ajudando ele Eita Agora a gente vai ter que se esconder Atrás do vaso Ai ai Vai vir Consegui ainda Vai vir Se inscreva no canal. 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 Ah, fui pego, rapaz. Que peninha. Game over? Se eu for pego uma vez, já dá game over? Então é isso aí, galera. Então é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. Até o próximo vídeo.